O transporte coletivo de Catanduva tem sido um problema constante para os usuários. Eles reclamam da qualidade do serviço, valor alto das passagens, além de ônibus quebrados e muito sujos. Por isso, nosso produtor percorreu alguns pontos da cidade dentro do ônibus e com uma câmera escondida pôde constatar todos esses problemas. Podemos ver nas imagens muita sujeira. Sem saber que estava sendo gravada essa senhora que estava esperando o ônibus, no mesmo ponto que o nosso produtor desabafou sobre as condições do transporte coletivo. Esse estudante depende do transporte coletivo para ir e voltar da escola. Tem o banco quebrado, também tem ônibus limpo, mas não esses agora. O único ônibus limpo que entra é mais na parte da noite, depois das oito. Então seria o das oito, das nove e o das dez, até os das onze. Esses sim são os únicos limpos. Às vezes também a lotação é demais, tem vezes que eles são até estúpidos, dependendo do dia deles. Ele não é o único que passa por esse tipo de problema. Esses jovens que já estavam dentro do ônibus fizeram questão de falar sobre a situação. Tá ruim, o ônibus não tá na melhor forma, o ônibus velho, entendeu? Vai continuar do zero. Zero. O cara já veio reclamar aí, pra se aparecer, entendeu? Outra questão importante é o valor da passagem e a forma de cobrança. É quatro reais pra vir, quatro pra voltar, se eu apiar aqui tem que pagar de novo, é aquele jeito. Tá muito péssimo esses ônibus aí. Se eu tô em casa e eu vou pegar ônibus, eu tenho que pagar. Aí se eu sair daqui, chegar aqui no terminal, tem que pegar outro ônibus, também tem que pagar. Antigamente acho que não era assim, você saía de um ônibus aqui dentro do terminal e pegava outro, só pagava acho que na rua só. Aqui na Câmara Municipal foi aberta uma CEI para investigar possíveis irregularidades do transporte coletivo. O presidente da casa está esperando documentos que deverão ser enviados pela empresa, mas até agora nada aconteceu. Estamos colhendo a documentação, fazendo algumas reuniões, aguardando chegar todas as documentações, porque nós pedimos os contratos das empresas que já passaram por Catanduva, por isso há essa demora, mas esperamos que a prefeitura possa dar o subsídio, muito bom pra empresa. Se você dividir subsídio em passagem, é muita passagem, a prefeitura chega a dar subsídio de 2 milhões, 2 milhões e meio ao ano. Então é bastante. Praticamente dá pra você montar uma frota e colocar o ônibus da prefeitura municipal. Inclusive a gente recebe em sessão dezenas de pessoas que vêm reclamar. Dezenas de pessoas que perderam o seu emprego, porque não tem o transporte, não tem um veículo, própria pessoa, ela chega atrasada e o patrão acaba dispensando. Questionamos o prefeito de Catanduva, Padre Oswaldo de Oliveira, sobre os principais problemas relatados pelos catanduvenses. Nós já tentamos, várias vezes, conversar com a empresa para sanar, para encerrar esse contrato, mas a empresa também tem alguns argumentos, algumas clausas que são favoráveis, inclusive esta. A questão da indenização dos anos futuros, ainda restante, ainda tem mais, em 2023, ainda tem mais quatro anos de contrato. E além disso, a empresa quer reivindicar esse déficit do contrato de 90 mil pagantes e ela está recebendo por 40 mil passageiros. Então o público que utiliza o transporte urbano, ele é pequeno. Hoje as empresas não têm mais interesse em cidades até 150 mil habitantes. Não compensa, é um serviço que não compensa mais para essas empresas. Então não é só a questão de encerrar o contrato com essa empresa. Se nós abrimos um outro chamamento, teremos dificuldades de outras empresas vir a assumir esse serviço. Procuramos também a Viação Suzano, empresa que atende o município. Em nota, eles informaram que a empresa está sempre no intuito de melhorar os seus atendimentos e se adequar da melhor forma para atender os seus usuários e que todas as vezes que foi notificada, regularizou ou melhorou o seu serviço. Legenda Adriana Zanotto